Olá a todos, aqui é o Charles, seja muito bem-vindo a mais essa aula da nossa série sobre finanças. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a sua primeira atividade de prática num atendimento de consultoria na área financeira. Esse é o momento em que você vai ter o primeiro contato com o empresário e é o momento em que você vai fazer o levantamento das informações sobre a estrutura de custos da empresa que você está atendendo. É nesse momento que você vai conversar com o empresário sobre como que ele faz a formação de preço dele, como é que ele apura os custos da empresa dele, como é que ele registra e como ele contabiliza cada aspecto da estrutura de custos ali da empresa. É importante você saber se ele tem algum tipo de sistema de controle, ainda que seja rudimentar, escrito só num caderninho, mas nesse momento você precisa conversar com ele para obter o máximo de informações possíveis sobre como ele faz hoje toda a contabilidade dele, toda a estrutura financeira dele, você precisa saber se ele tem um fluxo de caixa, como é que funciona hoje na empresa. Esse momento é importante porque na conversa com o empresário você vai obter informações muito valiosas sobre o segmento, sobre faturamento, sobre o fluxo de caixa dele, sobre o fluxo financeiro da empresa, várias informações que vão te ajudar a produzir um diagnóstico sobre a situação que ele enfrenta lá hoje. Então, você tem que ter em mente que se o empresário te chamou lá para fazer uma consultoria da área financeira, é razoável pensar que ele tem alguma dificuldade, algum problema, ou na melhor das hipóteses, ele tem dúvidas sobre se a forma como ele está fazendo o preço dele, ou fazendo os registros e controles financeiros, são adequados. Então, alguma coisa fez com que ele te chamasse lá. E é nesse momento que você precisa levantar o máximo de informações possíveis para saber como que você pode ajudar esse empresário. Aqui na descrição desse vídeo vai estar um formulário, eu vou deixar aqui disponível para você fazer o download, um formulário que vai te ajudar a levantar a estrutura de custos dele lá na empresa, a partir de três categorias de custos, três grupos específicos. Os custos fixos, que são aqueles custos mensais, recorrentes, independente de haver produção ou não, de haver vendas ou não. Os custos diretos, no caso de uma indústria, se for uma fábrica, se for uma pequena fábrica, a ficha técnica de cada um dos produtos, que são todos os insumos que são aplicados para a produção daquele produto. Também vai estar aqui o modelo de ficha técnica. E os custos relativos à comercialização do produto, que são as despesas variáveis de vendas, que são todos os custos relacionados à comercialização. A tributação, pagamento de comissões, frete, despesas com a logística de entrega. Eu não sei exatamente qual é a empresa que você está atuando, que você vai atuar, mas cada um tem suas características, dependendo se for uma pequena lojinha ou uma coisa, se for uma indústria de imóveis, por exemplo, que faz entregas fora do Estado, a estrutura de despesas comerciais é completamente diferente. E aí é nesse momento que você vai fazer todo esse levantamento. Na conversa com o empresário, você já vai colher um grande aprendizado, especialmente se você nunca tiver atuado naquele setor, naquele segmento que você está atendendo, na conversa com ele, você vai aprender muita coisa. É um grande aprendizado cada entrevista dessa que você tem com o empresário. Então, é um momento chave no processo de consultoria financeira, esse primeiro contato que você tem com o empresário. Então, basicamente, quais são as ações que você tem que tomar nesse momento? Primeiro, fazer perguntas chave ao empresário, para entender o modelo de negócios dele, para entender a estrutura de custo, como é que ele faz hoje, para que você possa se debruçar sobre tudo que ele disse e sobre as informações que você levantou, para poder produzir um diagnóstico e dar sugestões de melhoria. Você precisa entender lá como é que é o sistema contábil dele, qual é a relação dele com o escritório de contabilidade, o que suporte o escritório de contabilidade dá a ele. Então, tudo isso você vai entender na conversa que vai ter com ele nesse momento. Para você fazer o levantamento da estrutura de custos dele lá, um caminho é você entregar esse formulário e pedir que ele preencha, ou que ele te direcione, te encaminhe para alguém que possa preencher aquilo. Ou se ele tem um sistema ERP, se você pode imprimir os relatórios para ter acesso a todos esses custos, porque é com base nele que você vai avaliar se o preço do empresário está correto, se ele está praticando um preço que é competitivo, se é um preço que está correto, que se tem uma margem que se justifica, se dentro da estrutura de custos dele, aquele preço está adequado ou não. E tudo isso você vai colher nesse momento. É importante, é muito importante esse momento como empresário, porque é a partir daí que você vai começar a construir uma ideia de melhoria para a estrutura financeira que ele tem lá, para a estrutura de controle financeiros que ele tem lá. Nas aulas que a gente vai ver mais adiante, nós vamos ver como fazer um markup, como eu vou trazer um caso real para cá, para a série de um atendimento que eu fiz, que eu vou te mostrar que o empresário praticava um preço de um dos itens lá do mix de produtos dele que estava dando prejuízo, ele estava pagando para produzir aquilo. E eu vou trazer para cá e vou te mostrar direto na tela do meu computador como é que eu faço essas contas. Mas para isso é preciso que você entenda que até chegar lá, nesse momento em que nós vamos fazer as contas, fazer os cálculos para demonstrar se é viável ou não aquele preço, para fazer um diagnóstico financeiro efetivamente, é importante que você saiba que há necessidade desse momento como empresário para colher informações, para entender melhor o negócio dele, para saber como é que ele faz hoje. Então, muito obrigado por ter assistido mais essa aula. Eu te recomendo, se você não assistiu as primeiras, voltar lá para ver como é que a gente faz o ponto de equilíbrio, porque a partir daqui a gente vai cada vez mais aprofundar cada um dos conceitos que a gente está trabalhando aqui na série. E eu espero realmente que no final da série você consiga entrar numa empresa e fazer um diagnóstico financeiro e faça um atendimento de consultoria em finanças de forma completa. Ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.